Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu aqui no meu canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês 3 looks pra você usar com o mesmo óculos. Não sei se é só eu, mas eu não tenho 10 mil óculos de sol pra cada óculos usar como um tipo de roupa. Então eu tento ir adequando meus óculos com as minhas roupas. E hoje eu vim mostrar esse óculos pra vocês. Que eu estou apaixonada. A Suncold que me enviou ele. Ele é espelhado e eu sempre tive um pregunteiro com o agulho espelhado. Você me falava, não é feio. Mas quando eles me enviaram, eu fiquei pensando, meu Deus, como fica bonito? Vocês vão ver os looks aí? E eu fiquei apaixonada por esse óculos. E se você me acompanha no Instagram, sabe que eu não tiro mais dele. E o bom desse óculos é que ele tem uns detalhes meio que de oncinha. Ele é bem suave, a oncinha dele. Ele é espelhado e tem aquela proteção contra raios solares. Então é o óculos perfeito. E quando você coloca ele, parece que ele molda com o seu rosto. Então, chuchu, beleza. Eu vou até colocar ele aqui, ó. Ele é muito bonito. O primeiro look que eu escolhi é um look bem pra ir no shopping. Nesse dia eu tinha ido pro shopping. Ele é bem dia-a-dia, bem descontraído. E eu acho que fica legal você usar o óculos de sol. Tanto aqui na cabeça, quanto, né, aqui. Mas como eu tava no ambiente fechado, né, ficar com o óculos aqui no meu olho. Então eu deixei na minha cabeça. O segundo look é um macacão meio chique. Você pode decorar ele pra você usar ou com salto, ou com tênis, uma sapatilha. Nesse dia eu usei com salto. Vocês podem ver se vocês forem um evento mais wow. Vocês podem sim usar esse óculos com salto e com macacão. Que fica legal. O terceiro look, eu tava usando uma botinha. Que não deu pra gravar pra vocês, mas eu tava usando uma jaquetinha jeans, uma blusa super simples. Bem frio. Bem pra você ir pra qualquer lugar. E super, super combina com esse óculos. Super. Esse foi hoje que é o meu look preferido. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link da Sunco do Brasil. Aqui embaixo. Opa, Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem lá e ver toda a coleção de óculos que está maravilhosa. Tá bom, gente? Um beijo. E até a próxima. Tchau.